Tu não perdoa o Marco? Porque ele dormiu com a tua irmã? Fala! É por isso? E se for, mãe? Ela tá morta? Ai, meu Deus. O Marco não traiu ninguém. Nunca te traiu. Não foi mentira. Tá, Raquel. Ela contou pra mim. Ela contou mentira. O Marco nunca traiu ninguém. Ela mentiu. Ela mentiu. Mentiu? Como? Como? Ela... Ela tem um jeito de ele tomar um calmante pra ele dormir. Calmante? É. Ele botou uma coisa num suco pra ele tomar que deixou ele sonho. E quando que ele ficou em casa... Se aguentava nas pernas e caiu na cama e dormiu. Por isso que ele não se lembra de nada. Ela contou. Raquel que era o bom tudo. Mas e a garrafa de champanhe? Não. Não, o Marco não tomou nenhum gole, não. O Raquel que tomou tudo sozinha. Por que que a senhora não me contou isso antes, né? Porque ela proibiu. Mas a senhora não podia ter obedecido, meu Deus do céu. Será que a senhora não sentiu pena de mim? Claro que eu sentia pena, claro. Mas ela proibiu. Eu não conhecia ela. Ela ameaçava. Ameaçava. Dizia que se eu contava as coisas, ela nunca mais olhava na minha cara. Não pode voltar pro Marco, Marco. Não tem culpa de nada. Por que que a senhora tá me contando isso agora, hein? Porque eu não gostei de umas coisas que ela me disse. Do Marco? Não. Titi. Volta pro Marco. Volta. Que tiana. A senhora não acha que tá um pouco tarde pra isso? Oi, filha. Pai. O tempo em razão. O Marco foi enganado. A mãe acabou de me contar. Eu não te falei, filha. Aquela história nunca colou. Você agiu bem, Zahora. Agiu bem, sim. Só que você devia ter contado mais cedo, mulher. Tinha poupado o sofrimento do Marco e da Ruth. O importante é que tu falou e eu estou contente com isso. É, olha, mãe. A senhora vai voltar pra casa com a gente, viu? A senhora vai voltar. O seu lugar é lá. A gente sente saudade. A senhora pode vir aqui quando a senhora quiser. Pode cuidar do jardim. Não é bom assim? Você está livre agora, mulher. Ninguém vai mais obrigar você a fazer nada. Tudo agora ficou fácil pra você, não é? Olha, da minha parte, eu prometo que não vou mais tocar no nome da nossa filha. Eu vou arrumar minhas coisas e vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Agora, filha, vai. Corre atrás do Marcos. Antes que seja tarde, filha. Vai, corre.